Maria Eliane e Leandro, até hoje vocês viveram cada um na sua casa, com seus pais, com seus costumes. A partir de hoje, vocês começam a construir a vida de vocês. A partir de hoje, vocês começam a construir a vida de vocês. A partir de hoje, vocês começam a construir a vida de vocês. Deus do céu, rapaz, esse salão nunca teve tão bonito. Olha que gente bonita, que está vazando pelas portas já. Que beleza, hein? Gente, mas eu queria aqui fazer uma pequena palavrinha. Uma pequena palavrinha. Primeiro, é agradecer a vocês. Esse casamento aqui é um pedacinho. Ele está repartido com vocês nesta festa, um pedacinho da nossa felicidade. Eu digo assim, 1% da felicidade que a gente está sentindo hoje aqui. Né, Marechka? Queria agradecer a vocês amigos, parentes, primos, tios. Aqui está uma reunião das pessoas que foram importantes em todas as fases da nossa vida. Agradecer em especial ao meu pai, minha mãe, Miguel e Neia, né? Gente, essa festa é pra vocês. E... Música 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 Cara, é um feito inédito. A noiva vai falar. Estava fora de qualquer roteiro. Então, casa... Né? É, eu não puxei o pai, né? Não. Eu sou tímida assim pra falar em público, mas eu agradeço a presença de todos vocês. Estou bem feliz que vocês vieram. E é isso. É o que? Fiquem, meus noivos! Música 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 De nada adiantaria nós termos poderes, nós termos força, nós termos tudo se nós não tivéssemos O amor. Música 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 Música